Matheus aqui do Renascença tá pegando fogo aí, ó. Feliz é quem tava fazendo lanche lá na lanchonete. Saiu todo mundo sem pagar. Aí, ó. Essa é exclusiva. Vou botar exclusiva porque tá dando trabalho pra me fazer aqui, papai. Matheus do Renascença, tá aí, ó. Pra quem gosta das fresquinhas exclusivas, tá aí no grupo de trânsito SLZ. Matheus aqui do Renascença pegando fogo. Pra galera se ligar aí que o bagulho aqui é doido, papai. Tchau, tchau.